É com prazer que eu gravo isso aqui pra vocês, velho. Nunca vi nada mais lindo que isso aqui. Estamos na BR. O pessoal para aqui pra registrar e tirar foto. Deixa registrado esse momento, né, velho. Mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Lendo demais, né? Tem umas correntes descendo ali, ó. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Fala aí, rapaziada. Fábio Estevam na área com mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, graças a Deus, último dia de viagem. Já não aguentava mais, velho. A gente já não aguentava mais, né, Jair? Caramba, corrida. Três dias de viagem. Saímos de lá na sexta. Viajamos sexta, sábado e domingo. Foram três dias de viagem. Bem cansativo, bem puxado. Ontem mesmo. Cada dia, um dia mais cansativo que o outro. Tá dando certo. Deu certo, graças a Deus. Faltam pouco mais de 500 quilômetros pra gente chegar em casa. Graças a Deus. Já paramos pra jantar, pra tomar café. Paramos lá em Salvador, Jair? Lá em Salvador, né? Ferreira de Santana. Ferreira de Santana a gente parou pra jantar, pra tomar café. Jantar, eu tô até confuso das ideias. Parou pra tomar café e já aproveitamos, ó. Compramos as quentinhas pra gente comer no caminho, não perder tempo. Enquanto ele tá dirigindo, eu tô comendo. Depois a gente reveza. É pra sentar o pau mesmo, pra ver se a gente consegue chegar em casa. Por volta das três ou quatro horas, no máximo. A gente quer estar em casa. Se Deus quiser, rapaziada. Uma quantidade de coisa. Muito obrigado a vocês aí que acompanharam o vídeo. Acompanharam essa saga nossa. Esse trajeto nosso aí. Essa nossa aventura. A gente deixou tudo registrado aqui pra vocês. Pra vocês e pra gente também. Quando quiser ver e rever, né? Mostrar pra algum amigo. Mostrar pros nossos filhos, né? Que a gente já fez esse percurso. A gente já fez essa viagem. A viagem é super tranquila. Foi super de boa. Teve empecilhos? Teve. Teve problemas? Teve. Caminhos ruins? Como sempre tem, né? Tudo novo pra gente. Então, a gente vai aprendendo na prática. Não tem ninguém que chegue pra vocês. Só. Pega esse caminho aqui que é melhor. Até tem. Mas é por celular. Vai pro tal canto. Liga pro cara. Vai pro tal canto. Só que na prática é bem diferente, né? Quando você pega o carro. Bota na BR e anda. É diferente. É diferente do que você tá em casa. Ah, eu acho que é pro tal canto. Eu já passei pro tal canto. Sabe? O pessoal deu muita opinião. Só que a gente fez o nosso planejamento. Fez de percurso, planejamento de rota. Só que muitas vezes sai do planejamento. Sai fora do que a gente planejou. E a gente segue. Fé em Deus. Deu tudo certo. Estamos na 110, né, Jair? 110. 110 sentido Maceió. Sentido Maceió não. Sentido... É, Maceió, né? Não, Maceió não. Sentido Alagoas. Maceió é... Cidade de Alagoas, né? É a capital. E... A gente tá sentido Alagoas. Vamos sair em... Qual foi a cidade, Jair? Não lembro, velho. Pombal, né? Não sei o que do Pombal, né? É, mais ou menos isso. Não sei o que do Pombal. E... É isso, rapaziada. Viazinha bem tranquila. Graças a Deus. Tudo certo. São... Que hora é? Deixa eu ver. 9h52. São 9h52. Já rodamos mais de 400km já hoje. Saímos da pousada por volta das 3h. E já... Já de Jequié. Lá de Jequié. Saímos de Jequié. De Jequié, Bahia. E estamos chegando em... Não sei o que do Pombal. Alguma coisa no sentido Pombal aqui. É uma cidadezinha. Quase 400km já rodamos já hoje. O bom de você sair cedo, é isso. Você adianta bastante a viagem. Já dizem os mais antigos, né? Os mais velhos. Quer chegar cedo, sai cedo. Entendeu? A gente saiu cedo. Na boa. Fiz vários vídeos bacanas aí pra vocês. Vou estar soltando aí no canal ao longo da semana. Vocês vão gostar bastante. Beleza? Então é isso aí. Já se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, deixa o seu like. Deixa o comentário. Que a gente responde a todos vocês. Olha quanta quantidade de bagagem. Até agora a PRF não parou a gente. Espero que chegue até em casa e a gente não pare. Se Deus quiser. Valeu. Aí, rapaziada. Estamos passando na cidade de Nova Suri. Nova Suri. Souri. Nova Suri. Souri, Suri. Não sei. Estava querendo saber a cidade qual que era que a gente estava passando aí. Nova Suri. Quebra a mola que só aberta. Vai dar 30 metros e vai ter outro aí na frente. Ver isso? Aí o pessoal aqui é tudo de capaceta, de moto. Olha aqui, olha. O cara que vem de capaceta aqui não ganha dinheiro não, viu? Olha o outro. Vamos ver se tá de capaceta. Tá, mulher? Tá não, velho. Ninguém usa capaceta aqui não. Acho que os caras compram as motos, aí a Honda dá os capacetes. Não tá de boa, velho. Não quero não. Tudo sem capacete, velho. Ninguém usa capacete não, interior, pô. Poxa, o calor da porra, os caras. O calor da porra desse eu vou botar capacete. Vou, nada. A PRF aqui ganha dinheiro, viu? E prender a moto. Ganha dinheiro não. Prendi a moto, né? Ah, pô, acaba no Unozinho se abriu parecendo uma carreta. Ah, o Uno tem que se abrir. E quem é doido de bater nele, ó? Aí é máquina. Isso aí, meu patrão. É com uma cara feia da porra, velho. O calor da porra desse, bravo. O calor da porra desse cara de Uno, sem ar-condicionado. Essa porra lá, presta. Isso aí, moleque, mandou ir buscar no serviço, pô. É. Olha que reta, velho. O bom dessas estradas é que é um retão, pô. Um retão de 30, 40 km. Tem um de capacete aqui, ó, Jair. Ah, velho. Se salvou uma alma. Vai de 30 a 100. É. Isso aí, viado, né? Isso aí, viado, né, pô? Desa capacete. Olha o retão, rapaziada. O retão, uma pistazinha boa. Aqui você adianta a viagem. Olha. Rapaziada, damos uma pausa aqui na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Onde é que a gente tá? O Monumento Natural do Rio São Francisco. Olha isso, rapaziada. Esse conteúdo aqui, esses vídeos, só quem traz isso pra vocês aí é a gente do canal Fábio Estevam. E é com prazer que eu gravo isso aqui pra vocês, velho. Nunca vi nada mais lindo que isso aqui. Estamos na BR. O pessoal para aqui pra registrar e tirar foto. Deixa eu registrar nesse momento, né, velho. Mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Lendo demais, né? Tem umas correntes descendo ali, ó. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Isso. Que lindo, rapaziada. Muito lindo. Olha a altura disso aqui. Deve ter uns 150 de altura. Deixa eu gravar agora o outro lado. Eu já ia passar o carro vindo aqui, ó. Gravar o outro lado pra vocês verem. Se essa imagem aqui não mereceu o like de vocês, a inscrição de vocês, então eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, velho. Olha isso. A altura disso aqui, velho. Dá até medo ficar aqui, velho. Dá até medo. Juro pra vocês. Lindo, lindo. Nunca vi nada mais lindo que isso aqui. Natural. Cara, demais, demais. É isso aqui que mostra que vale a pena você lutar pela vida. Vale a pena você lutar pelos seus ideais. E é a prova viva que Deus existe, né? Cara. Lindo demais, lindo. Surreal. Ali eu acho que é uma barragem lá em cima. E a ponte fica balançando quando os caminhões passam. A ponte ela balança quando os caminhões passam. Não tinha como a gente passar por aqui e não parar e registrar esse momento. Olha o barulhinho da água. Vou gravar aqui do outro lado, novamente. Dá vontade de você passar o dia aqui. Tirando foto, gravando, fazendo vídeo, olhando, admirando essa imagem. Olha isso, velho. Lindo demais, lindo. Faltam uns 400 quilômetros ainda pra chegar em casa, mas... A gente vai chegar. A gente vai chegar, com fé em Deus, a gente vai chegar. Só não dava pra ir embora sem gravar isso aqui pra vocês. Pra ficar registrado no nosso canal. Pra sempre. Vamos gravar daqui, desse lado. Vem toda a estrutura da ponte. Rio São Francisco. Estrutura da ponte. Tem um pessoal ali. Onde é, Jairinho? Desceu. Tem uma escadaria pra descer ali, só que vocês não vão conseguir ver, não. Tá muito longe, né? Esse lá também tá super aquecendo. Tem uma escada. Tchau. Vamos lá. 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 A gente fica muito feliz com o reconhecimento que vocês têm. Com o carinho que vocês têm por nós. E tudo sobre a viagem eu vou fazer um outro vídeo. Peneirar tudo o que aconteceu. Peneirar todos os vídeos. Trazer um vídeo explicativo. BR que a gente passou. Gasto por combustível. Tudo isso eu vou trazer se vocês quiserem. Beleza? É só deixar aí nos comentários. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fica todo mundo com Deus.